Aleluia, vamos ao tema em Juízes, aleluia, capítulo 5, verso 12, glória a Deus, uma história linda, fico feliz porque eu sei que as mulheres oraram ao Senhor, buscaram, foram ao monte e ali foi uma revelação da parte de Deus, um tema de mulher, mulher valorosa, mulher virtuosa, mulher que muitas vezes dentro do seu lar, dentro do seu serviço, não tem o valor, aleluia, mas Deus te levantou como Débora, aleluia, glória a Deus, você não foi fugida em vão, aleluia, você não veio buscar a Deus em vão, aleluia, você é uma mulher de Deus, aleluia. O tema diz, desperta Débora, desperta, desperta, acorda, entoa um cântico, aleluia, vamos mais uma vez em nome de Jesus, aqui é um poema, aqui é um louvor, aqui é um verso, desperta, 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 acorda, entoa um cântico, amém, os irmãos podem se assentar em nome de Jesus, glória a Deus, a história de Débora, irmão, é muito bonita, aleluia, Deus, ele levanta juízes para Israel, doze juízes, entre esses doze juízes, Deus levanta duas mulheres, Jael e Débora, aleluia, quando Eúde morre, ali Deus dá uma ordem a Baraque, para que ele cuide dos montes e dos vales, aleluia, e ali Baraque, ele não quer ficar no meio do vale, ele não quer ali ficar com o povo, aleluia, ele queria ficar só nos montes, ele só queria observar, eu fui ungido, Deus me consagrou, Deus me consagrou, vou ficar aqui nas montes, para que eu vou lá ver aquele povo sofrendo, para que eu vou ver aquele povo passando por dificuldade, aleluia, quando viemos para a casa do Senhor, todos nós não viemos porque queríamos, ou porque adoramos o Senhor, viemos por algum motivo, ou por uma perca, ou o seu casamento não está bem, o seu filho não está mais em casa, vive mais nas ruas, de alguma forma, você entrou na casa do Pai, aleluia, mas ali, Baraque, ele recebe uma ordem de Deus, para cuidar dos montes e dos vales, viemos para a casa do Senhor, viemos para a casa do Senhor, muitas vezes, desanimado, cabisbaixos, viemos para a casa do Senhor se arrastando, porque a dificuldade está grande, os problemas estão grandes, a crise aí fora, tem abalado o cristão, mas Deus, ele levanta na subterrébia, uma mulher, uma mulher, Deus desperta uma mulher, que está lá na montanha, quietinha, só orando, só adorando, sabe aquelas crente que estão em casa, aquelas que vêm e abrem a porta da igreja para adorar de manhã, mas porque a igreja está vazia, ela está ali adorando o nome do Senhor, ela não quer saber se a igreja está cheia, ela está bem dizendo o nome do Senhor, ela não quer saber se seu esposo serve a Deus, mas ela está adorando o Senhor, Deus desperta a menor da casa, Maradona, irmão, Débora, ela não tem 15 anos, missionário, Débora, ela não tem 25 anos, Débora, ela não tem 50, Deus desperta a uma velha, com 90 anos, aleluia, e desde já Deus fala, não importa quanto tempo você está na presença de Deus, não importa quanto choro, quanta lamentação, o quanto do tempo está na presença de Deus, Deus diz que a promessa dela ainda não morreu, os ouvidos deles não está gravando, nem tampouca, as tuas mãos estão em mim, Deus manda te despertar, Débora, por que tu clamas, por que tu reclama, aleluia, Maraca está aqui, está reclamando, está murmurando, não quer pegar posse daquilo que Deus ungiu, Mas Deus desperta a uma senhora, uma velha, 90 anos de idade, aleluia, ei, Deus está te despertando no dia de hoje, ei, sabe aquela promessa que eu te fiz, filho? E o primeiro dia que tu me aceitou, ainda está de pé, eu não te falei que tu iria buscar a minha presença de noite, eu não te falei pra tu encher a minha porção, e por que tu queiras? Por que um dia tu está dentro do meu altar, e outro dia tu está lá fora? Por que tu está aqui, na hora da angústia, e na hora que você está lá no patamar alto, tu vai buscar o outro Deus? Ei, para não dar a barçubre, para aquele não queria nada, irmão, ele só queria um título, eu sou também juiz, aleluia, muitos buscam título, muitos buscam título missionário, diaconisa, presbítero, aleluia, ei, Deus não sonda só a tua aparência não, irmão, Samuelão, Samuelão, eita, Deus não sonda no teu encontro com ele, a tua intimidade, Débora, ela tinha intimidade com Deus, Débora, ela falava só que ela fazia fácil com o pai, E é onde? Aonde? Aonde ela residia? Lá na palmeira, ei, é no teu banheirinho que tu chora? Deus te escuta, ei, é no teu quarto com a porta fechada? Deus te escuta, é no teu riqueiro? Deus te escuta, né? Deus te escuta, é no teu quarto com Deus, Deus está contigo, aleluia, glória a Deus, Deus, quando o juiz Eute morre, irmão, Deus tomou a alta para aqui, para que ele cuide dos bares e dos montes, porém, é aquele crente relaxado, não quer nada com nada, ah, Deus já me ungiu, vou ficar aqui, né? No início é aquele fervor, faz tudo que o pastor pede, ah, Jesus, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, Só fogo de palha, mas depois, meu Deus, cuidado, viu, para você não cair, viu, irmão? Quebrar o pescoço, aleluia, e ali Deus, pela misericórdia, começa a ver aquele povo sofrendo 20 anos, na mão de Eute, meu Deus, perdão, irmão, na mão de Eute, do juiz ali, Jampim, E ele fala, meu Deus, o que está acontecendo com esse povo? O que está acontecendo? É, agora começa a clamar, Senhor, o teu povo está sofrendo, muitos não acreditavam, ah, meu segundo, meu amigo, 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 maldito o homem que confia no homem, bendito aquele que confia no Senhor, E aí, o tempo de exaltação aqui, não é, Rassubi, Rébia, sobre esse ministério, está chegando, Eita, sabe aquele, Raira Manchoura, Bassubi, Rébia, só veio pegar um pouco, pastor, aprender como você trabalha, como lida, Conquistou cada um que era frouxo, baraque, e levou, na Rassubi, de Rébia, e o meu Deus diz, Vou trazer um por um, na Rassubi, de Rébia, mas vou ferir aquele, na Rassubi, da Rassubi, Que feriu a ti, filho, e foi com muito choro, e falava assim, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Aonde foi o meu erro, pai? Na Rassubi, de Rébia, o erro não está em ti, filho, não está em ti, filho, É pra você saber, que aqui é casa de oração, e eu sou daquele que trabalha da maneira que tu não sabe, Não entende o meu trabalhar, e vai trazer atropelado pelos carros, tá entendendo, pastor? Vai vir amassado, você já viu uma roda de carro passando, irmão? Na Rassubi, deve, eu não gosto de passar de orar, eu sou respeitosa, o meu pastor ensinou a respeitar a orar, Mas eu tenho que ter algo pra ti, pastor, sabe quando o carro, a roda do carro passa? É amassado, e vai vir dessa forma, viu, pastor? Trata, trata, mas primeiro pede autoridade de mim, eu vou te ensinar como tratar, Ei, antes de tratar teu filho e teu esposo, peça autoridade a Deus, viu? Deus suma o coração, Deus conhece teu filho, conhece o coração do teu esposo, Ele sabe como tratar, não faça o papel de Deus, Deus não precisa, Ele não precisa, Ele só quer que você adore a Ele, Ele só quer que você seja obediente a Ele, Ei, Labaredas, Labaredas, na Rassubi, tecantará, Bia, chorou, meu Deus, Deus, olha o que eu passei essa semana, Senhor, olha que humilhação eu passei dentro da minha casa, viu, jovem? Assim diz o Senhor, eu conheço teu sofrimento, filha, Ai, terra subida é cantarabia, se tu soubesse, como tu será, na minha mão, Um vaso de morrana, ai, terra subida é cantarabia, eu vou te usar, Sabe aqueles sapatinhos de fogo, aquelas crentes vão me degostar, É assim, filha, não olhe gigante, não olhe para si, será, seja até é pura, não olhe idade, Olha que você clave por seu Senhor, Deus vira teu encontro, meu Deus, viu, jovem? Deus vira teu encontro, grande vai ser o ar, De terra subida é cantarabia, Deus está em cama na vida de crente, Se você é líder, por que tu murmura? Se você é líder, a ataca é o stop, é assim, liderança, O pastor não dói, irmão? Dói, o pastor dói, ele leva a tapa, irmão, Mas tem que ser débora, tem que saber julgar, Tem que saber dar conselho, aleluia, E por que tu quer entregar o cargo? Por que? Por que tu quer entregar o cargo? Eu confio em ti, filha, Não olha para trás, Eu sou Deus de Israel, Eu acho de uma maneira especial, Me decantarabassou, Feche os teus olhos, irmão, em nome de Jesus, Feche os teus olhos, irmão, Começa a clama ao Senhor para Jesus, Levanta as tuas mãos, irmão, Deus, Meu pai, esse tema não foi em vão, Senhor, Débora foi usada, Deus, ela foi conhecida como mãe de Israel, Débora, irmão, Meu Deus, Ela era mãe, ela família, ela tinha família, Ela trabalhava fora, era juíza, E ele era por a pora, Senhor, Ela tinha três carros que hoje nós, No século XXI temos, Dona de casa, Ah, Jesus, trabalhava fora, E zelava por o Senhor, meu pai, Pela tua casa, Deus, Como Débora, Senhor, Vai ungindo, meu pai, Vai ungindo cada mulher, Senhor, Vai dando autoridade a ela, Senhor, Vai limpar a visão dela, Vai limpar o ouvido dela, Senhor, Dá sensibilidade a ela, Meu Deus, Que aonde ela colocar, Senhor, A tua mão, Senhor, Oh, Jesus, Que o Senhor ia fazer o remunisso, Que o Senhor esposo, Vinha ser convertido, Que o Senhor filho, Vinha ser convertido, Que a cura vem da linda do Senhor, Meu pai, Dá autoridade para essa mulher, Em nome de Jesus, Amém, irmão, E as palmas em grandeza, Obrigada.